Eu pensei que tinha sido Clara ao telefone. E foi. Muito Clara. Como sempre, aliás. Então o que é que tu estás aqui a fazer? O problema é que quem tem de ser Clara comigo é a Aurora. E eu não saio daqui enquanto não falar com ela. Aurora! Ai, sais, sais. Queres vir? Eu vou chamar a polícia. Vais ver como é que ela mora. Pode chamar a polícia, pode chamar o Papa, pode chamar quem quiser. Mas eu tenho que falar com ela. Não vais falar, não vais falar. Eu não vou falar. Aurora! Eu tentei a pentear a gadelha com a respiradora, olha. Isto é triste. Mas não ficou muito limpinho para não. Está a surgir. Oi, oi, oi. Este é o quarto. Oi, estás em casa? Resposta. Eu só preciso de uma resposta e desapareço. Este filho é meu. Não tome esta porta, agora! Vieres saber se és o pai do bebê ou não, não é? Pois ficas a saber. Não és pai de porcaria nenhuma. O filho é meu. Oi, vocês já têm a minha menorada. Do que é que precisa mais para mandar vir um carro-patrulha? Que é que ele logo mate a minha filha? Por favor, ele é um psicopata. Despachem-se, por favor, eu peço-os por favor. Ele foi interditado. Ele não pode aproximar-te da minha filha. Foi... Por favor, despachem-se! O resto do quarto. O Fred? O Fred está lá em cima. Fechou-se no quarto com a Aurora. Eles estão sozinhos? Não, estou com o Paulo. Que? Ele e o Paulo... Eu perguntei-te a ti. Esse filho é meu. O Paulo está a dizer a verdade. O filho é dele. Mas estás a brincar comigo, Aurora? Estás-me a dizer que já andavas com este gajo quando estavas comigo? Este gajo está... Oi, oi. Há quanto tempo é que sabes que estás grávida? Hã? Ela já te respondeu, pá. Ela já te respondeu... Óbvio, eu não estou a falar contigo. Cala a boca. Aurora, responde-me. Já andavas com este gajo quando estavas comigo? Pronto. Com quantos mais é que andaste? É pá, está lá calado com essa conversa. A Aurora não se pode enervar, hã? O doutor disse para ela ficar descansada que não se podia enervar são ordens domésticos. Por isso desaparece daqui, pá. Estás a mentir, Aurora. Eu sei que estás a mentir. Não estou a mentir. Estou a dizer a verdade. O filho não é teu. Vês? Mas porquê que estás a fazer isso, Aurora? Eu nem te reconheço. Se esse bebê é meu, eu tenho o direito de saber. O bebê não é teu. É do Paulo. Sai daqui. Ah, e não voltas a me ticar os pés, ó, viste? Vá, vá-te embora. Larga-me. Larga o Kendall lá, pá. Foram vocês que a convenceram a mentir? Oh, estou a mentir. Ninguém mentiu, pá. Eu é que sou o pai da criança. Não aceita-me a vez por todas que a loja não te quer ver à frente. Mas isto é uma palhaçada. Aurora, ganha coragem e anda aqui abaixo. Irene já chamou a polícia. Aurora, não se pode enervar. Se tu continuas aqui, isto não vai correr bem. Cala a boca, você é um manipulador. Mas está a falar para quê? Isto é uma palhaçada. Tu és chilo, ok? Sai daqui. Aurora. Aurora, o que é? Sai daqui. Aurora, olha-me os olhos e diz-me que o filho não é meu. Ah, vais sair ou não? Manda-me lá. Já chegou a polícia. Você era incapaz de magoar. Incapaz! Ah! Não! 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 Estás a ver? Estás a ver o que é que fizeste? Desaparece! Desaparece daqui, desaparece! Estás a ver? Cuidado porque eu vou me beijos. Olha lá. Estás bem, Aurora. Desaparece! Não o viste? Eu vou-te só dizer uma coisa. Eu estou a olhar nos olhos. Era o que tu querias. Era que eu te olhasse nos olhos. Então eu vou-te olhar nos olhos. O filho não é teu! É do pau! Sai daqui!